Rapaziada, estamos aqui no shopping, né? Trouxe o meu sobrinho aí, ó, meu irmão, meu sobrinho. Ele tá olhando pro quê, irmão? Ele tá olhando pro teto? O que é isso, parceiro? Você tá olhando pra onde, irmão? Você tá olhando pra onde, meu sócio? Vamos lá, irmão? Esse vampirinho aí, esses dentes. Pra Deus, gente. Os dentes. Os dentes. Vamos lá, vamos caçar os piquitos pra ele, irmão. Se esse é irmão de máscara, é a mesma coisa. De máscara? Olha lá, gente. Esse não parece. Não. Parece. Parece. Coloca o U aí, gente, os comentários. Vamos lá, rapaziada. Então é isso, hein? É isso, rapaziada da Moção Space. Onde a Duda veio com a gente aí, ó. E é isso, né, mano? Vou gastar o dinheiro do Caim, gente. Ela vai gastar o dinheiro com as crianças. Com o seu dinheiro. O sobrinho aqui, ó, vai fazer aniversário, mano, né, Duda? Eita, nós vamos lá, mais cedo. Dá logo, parabéns, mano, mano. Rapaziada, o que acontece? Uma coisa boa irá acontecer nesse exato momento. Estou morrendo de fome. Não treinei, né, rapaziada? Estou bolado por não ter treinado. Mas hoje... Hoje não, amanhã. Estou em Itaiaí, na mansão, então... Vou voltar com o foco dos meus treinos. E olha que está na minha cama. Dominou a minha cama. Agora eu durmo no chão. E ela dorme na cama. Que coisa bonita, Eduardo, né? Mano, eu acho assim, né? É visita, beleza. É isso. É, entendeu? É visita, entendeu? Mas eu estava mal cota, assim, dormindo nessa cama. Aí ela chega e quer dominar, mano. Lembrando, rapaziada, que não é a cama de solteira, é a cama de casal, né, mano? Daria para ela ir para o canto. Dá. Deixar espaço. Mas ela não. Ela falou, eu sou espaçosa. Eu vou ficar no meio. Agora dormi assim. Não, suave. Tem outro quarto ali mesmo, tropa. Não, do lado, mano. E é isso. Se você quiser assim, você vai dormir lá com o cachorro. Então é isso. Vamos para o Mac logo? Então, rapaziada, partiu o Mac. Rapaziada, brotei aqui, tá ligado? No drive, true. Demora do caramba, mano. E daqui não vai para o samba. Demora do caramba, não é palavra não. Ah, dá. Ei, Duda, você acha que esse drive do aí, o Bogaway, tá da hora, mano? Ah, mas não é que será que não vai dar rolo? Segura aqui pra mim. Segura aqui que abriu agora, Bogaway, pra mim. Mas vai dar rolo, né, gente? Hoje eu vou levar o KM. Pra revoar. Pro pagode. Então, hoje eu vou pro pagodão. O que vocês acham? Vamos comer o Mac primeiro, o barriga cheio, né? Acabou, nós vamos fazer um vídeo de nós arrumadão, né? É, mano, eu vou... Indo, né? Mano, agora que eu nem peguei muitos kits. Fui lá na mãe, me chamou de última hora pra esse rolê, né, mano? Se eu soubesse querer levar. De última hora. De última hora. Ah, a tropa, nós é maluqueiro mesmo, já era. Nós vai, simplesão, jogou o boné pro lado, sorriso nos dentes. E se as mulheres querem atacar, sei lá? Não, vou suave. Eu vou só pra tumultor, eu vou fazer a média. Não imagina. Eu não quero me complicar agora, não, tá ligado? Relacionamento que tu não deu agora. Que relacionamento? Vamos, pega e tchau. Eu só também nunca dou uns prendas nisso. Quem deram as minas pensar assim? É? Quem deram as minas pensar assim? As minas... Acho que é só eu que fiz assim? As minas ficam com nós uma vez, já que eu meti romance. Será que é só eu que fiz assim, Tom? O que vocês acham? Eu não sei, nem imagino, tá ligado? Mas é o bagulho é o seguinte, mano. Tá ligado, caramba. Entendeu, Dudinha? E amanhã eu tenho ainda uma clínica pra tá colando. Ele é 11 horas. Se não, eu vou tá sem moeda agora, só deve que pode. Mas eu vou fortalecer, beleza? Ele vai fazer lazy, gente, amanhã. Nossa, a barba aqui dói pra caramba, rapaziada. A barba lazy, mano. Você é louco, esquece. Entendeu? E a Dudinha, você vai revoar? Vai dar PT hoje? Como que você tá aí, o clima pra você hoje? É, eu nunca curti uma balada. Mano, eu olhei aqui pra trás, aí tinha um fantasma aqui. Eu falei, tá boa. Eu nunca curti uma balada em São Paulo. Nunca a primeira vez, irmã? Tô ansiosa? Será que o seu crush vai tá lá? Quem que é uma crush? É blu? Respondem aí, troca. Eu não sei, a galera que sabe. Galera, quem que é meu crush? Quem que é o crush? Não sei, acho que não. Ah, não sei, não sei. Então é isso, rapaz. Quando chega na casa, nós já tá com o MEC e nós volta pra balada. Vamos parar de enrolação e comenta aí quem é. É nóis. Aí, rapaziada. Vamos mexer. Tô indo pra esse rolê monstro aí. Olha, olha isso. Mano, olha isso tudo dessa mina, mano. Irmão, você tá maluco, parceiro, mano. Que que é isso, papai? Calma, eu tô terminando. Caraca. Irmão. É, o que falar sobre isso? Você tem uma dessa em casa? Qual é aquele meme lá que fala, né? Cadê? Mostra. Você tem uma mulher dessa em casa? Entendeu, troca. Você tem, Caio? Não. Só no meu quarto. Olha, só no quarto. Então, vamos que vamos tá liquidando e já já partiu, né? Tá bom. Vamos pra essa revoadinha aí, ó. Darla me dizer um salve. Ele tá presente lá, né? Tá. Sabe quem que vai tá lá? Boa Laura. Vai tá quem lá? Vai tá a Júlia. Porque essa pessoa é o Darla e a Júlia. Ixi, mano. Não sei, rapaziada. Não sei o que vai conseguir se enrolar, entendeu? Mas vamos lá, né? Fazer uma média. Eu não sei se o coração vai disparar. Você vai falar mais alto? Eu não sei. Só o tempo vai dizer, né? Vamos chegar lá pra ver. Só chegar lá pra ver. Entendeu? Rapaziada, do nada, né, mano? Do nada. Olha o que nós acha aqui, né, tropa? Continuando esse vlog insano, cuzão. E aí, meu teto. E aí, Darla. Tá suave, meu parceiro? Agora, literalmente, nós estamos em casa, irmão. Revoada o dia de hoje? Literalmente, nós estamos em casa, né? Revoada na comida do Darla. E como que tá aí o bagulho? Tá aí pipocando? Tá começando. É horário. É horário de pique, Marcia. Horário de pique. Aí você gosta, né, Darla? Eu? E agora aqui, ó. A última, ó, deixa eu te contar uma coisa. A última revoada que ela foi, não deu certo. Ela acordou a favela inteira lá do imperador. Nossa, irmão. E uma coisa eu falo. Eu falei, mano, eu vim aqui. A última revoada que a gente fez... Ah, fala aí. Nós acordamos, foi com o patrão, filho. Mandou todo mundo embora. Deu ruim, filho. Deu ruim, né? Deu ruim. Pula esse episódio. Eu vou dar um bom dia. Tchau, cara, tchau. É nada, eu não acredito. Deu ruim de verdade. Eu vi, eu tava acompanhando do lado. Tava do lado, né? Tava do lado. Eu tava do lado. Eu tava só um patinho dúvida aí toda manhã. E quem acordou? E acordou que horas? Oito? Sete. Sete e vinte. Dani vai dormir. É o KM acorda cedo. KM pode dormir na hora que foi na quarta cedo. Caraca, mano. Mas enfim, né? Que nem eu falei, eu vou trazer a Eduarda pra cá. Se logo tiver MEC da hora, eu volto. Ela vai estar com você, cuidar dela. E pronto. Qual o título do reencontro, tá ligado? O reencontro. Não é esse título não, mentira. Você acha que ele tá pelo reencontro? Mentira, mano. É esse reencontro? Já vai? Tchau, Gé. Vamos ver se vai dar bom, né? Vamos ver, né? Como que tá lá. Vai dar bom ou vai dar ruim? Vai dar ruim, que eu vou dar na cara dele. Vai dar na cara dele? Não, 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 não. Vai dar nada não, cara. Vai dar um beijo à cara dele da Vipan. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.